E qualquer dúvida que vocês tiverem aí, se tiverem dúvidas, enfim, insights, também podem compartilhar aqui pelo chat, tá? Tem também a ferramenta ali de perguntas. Fiquem bem à vontade, aproveitem aí os nossos especialistas em infra. E um bom treinamento. Vou passar agora a bola para o Lucas. O Lucas, ele é o nosso consultor aqui, especialista em Google Cloud Platform. Lucas, está contigo aí. Boa, Maria. Obrigado aí pela abertura. Boa tarde, pessoal. Espero que todos se encontrem bem aí. A ideia, né, hoje a gente... Vou até passar no próximo slide aqui. Eu tenho orgulho aí de dizer que a gente já está na quarta temporada, né, desses workshops, treinamentos gratuitos, tá? A ideia é passar bastante conteúdo para vocês, exatamente para fomentar, né, esses conhecimentos técnicos e tudo mais, tá? Então, conforme a Maria ressaltou, pessoal, fique à vontade para chamar a gente no chat. Tem ali o Perguntas e Respostas. Se preferir também contextualizar, levantando a mão aí, tem a funcionalidade aí, para ser algo bem, bem ativo, bem enriquecedor para todos vocês, tá? Então, rapidamente aqui, né, eu vou fazer uma abertura junto com vocês. Hoje a pauta, né, é sobre backup e DR, nativamente dentro do Google, tá? Semana retrasada, se eu não me engano. A gente falou também sobre outras estratégias que focam muito mais, né, no ambiente on-premises, multi-cloud. Hoje é uma solução mais focada dentro do próprio GCP, tá, pessoal? E aí a ideia, né, é a gente passar esses contextos e depois passar para uma rodada mais de hands-on, demonstração prática com os nossos especialistas, tá? De novo, podem mandar aí a qualquer momento dúvidas, que no final eu retorno aí para ler essas dúvidas, de se ficarem com vontade de levantar a mão e contribuir também. Vai ser muito bem-vindo, tá? E aí depois a gente faz um encerramento aí junto com vocês. Então, né, como a Maria já adiantou, eu sou um dos consultores aqui de GCP e líder da área aqui comercial, tá? E eu vou estar com os nossos dois especialistas, que é o Alexandre Montosa e o Rodrigo, que vão estar passando esses contextos aí para vocês de informações tanto mais abrangentes, né, no termo mais conceitual, como também na prática como hands-on, conforme eu já ressaltei, tá? Então, rapidamente aí, para a gente otimizar o tempo de todo mundo, que é e-network, né, como que a gente vem se posicionando no mercado, tá, pessoal? A gente é especialista em facilitar a inovação na nuvem, tá? E a gente gosta muito de ressaltar essa palavra, né, facilitador, exatamente porque a gente traz as melhores práticas, né, a gente treina o time aqui, principalmente o pilar de pessoas muito bem treinadas, certificadas para trazer essas melhores práticas, não, né, mencionadas pelo pilar ali de tecnologia com a Google, como também, né, as melhores práticas que a gente vem identificando no mercado de cloud de forma geral, tá? Então, a nossa ideia é exatamente isso, trazer, né, os nossos conhecimentos, mas, obviamente, também entender um pouquinho mais no detalhe das regras de negócio, particularidade das corporações de forma geral, para a gente fazer uma intersecção entre ambas, né, as estruturas. Então, melhores práticas, mas também, obviamente, as necessidades e regras de negócio, tá? Tudo isso funciona, né, através de três pilares, então, o pilar referência aí, nossa parceria desde os primórdios, né, que é a QI, é focado na tecnologia Google, tá? As pessoas, né, conforme já falei, vem investindo muito nesse processo de certificação, de dar know-how para esse pessoal, e aí, quando eu falo, né, know-how não só na área técnica, mas na estrutura fim a fim, então, desde nós, consultores, arquitetos, o time de operações, pós-venda, ter pessoas qualificadas em todas essas estruturas, tá? E, obviamente, para tudo isso funcionar, a gente precisa de processos muito bem estabelecidos, já em metodologias ágeis, para a gente seguir em frente de uma forma ágil que o mercado tem demandado, tá? Hoje a QI, basicamente, né, tem duas especialidades, tem dois focos de portfólio, tá? Então, a especialidade de Work Transformation, né, que tange ao Google Workspace, né, que são as plataformas de produtividade, colaboração, e não menos importante, segurança, tá? E também a parte do Google Cloud Platform, né, o mais conhecido como GCP, onde a gente, né, tem a especialização de infraestrutura, mais recentemente, a gente virou o primeiro Premier Partner, né, que tem a especialização de DevOps também, então, a gente está bem feliz aí por ter conquistado esse selo, e aí, óbvio, né, a camada de modernização, infraestrutura, tange tudo aos produtos GCP, tá? E aí, obviamente, essas duas camadas encapsuladas com os nossos especialistas para apoiar num processo bem consultivo, advisor, e ser aí o braço direito das corporações nesses dois pilares, tá? Aqui, mais fato de curiosidade, né, esses aqui são os principais pilares que a gente tem trabalhado no mercado, tá? Então, muito focado em indústrias, de forma geral, tecnologia, saúde, varejo, logística, e aí, eu gosto de ressaltar também muitas empresas de serviços, tá? No Pilar Outros, ali, tem sido bastante nosso foco também, tá? A gente tem bastante know-how aí para conseguir contribuir com as corporações que se enquadram dentro desses pilares, e, obviamente, outros também, tá? Antes de eu passar a palavra aí para os meninos, né, a gente está com uma campanha, tá, pessoal, aí no final de Q4, onde a gente tem um assessment gratuito de infraestrutura, então, tem QR Code aí para vocês se inscreverem, o objetivo desse assessment é, vocês já têm um desafio mapeado, né, de evolução de infraestrutura, trazendo para alguma cloud, né, ou a própria modernização dos componentes, seja, né, workloads mais tradicionais, bancos de dados, ciclo fim a fim de dado, buscando desafio de security, está muito no hype agora de ML, AI também, então, a gente com certeza consegue ajudá-los, tá? Então, se vocês têm algum desafio, querem construir isso dentro da cloud, contem com a gente para a gente entender esse desafio mais no detalhe, fazer esse assessment profundo, e ajudá-los nessa missão, tá? Alguém levantou a mão? Não estou vendo a tela aqui. Não, eu que coloquei aqui, Lucas, o link direto também aí para a galera solicitar esse assessment. Excelente. Então, tem o link aí também, o QR Code, fique à vontade, tá? E aí, vou passar a palavra aí para o time técnico para a gente começar a brincadeira, tá, pessoal? Então, vamos lá. Beleza, Lucas. Deixa eu compartilhar aqui, acho que é melhor. Isso, por favor. Acho que é melhor. Você está vendo a minha tela aí? Subiu aqui. Apareceu. Maravilha. Pessoal, boa tarde aí a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite, novamente, ao pessoal do marketing, né? Estou tendo esse evento bacana aí, eu sei que despende de tempo, né? Organização. Então, parabéns a todos aí pela organização do evento. Parabéns a todos que estão participando. Mais uma vez, lembrando, né, que esses treinamentos ficam gravados ali, então, quem perdeu, quiser compartilhar com o fim do time aí depois, pode estar acessando os nossos canais ali do YouTube, como a Maria Comentura. Eu sou montosa, trabalho aqui na QI, na parte de especialidade de Cloud, né? E comigo hoje vai estar o Rodrigo ali, fazendo a parte prática. Eu vou trazer a parte conceitual para vocês, mas antes, a gente quis colocar uma interação aqui, eu não sei se deu certo aí, Maria, que é se você possui políticas de backup na sua empresa. Como que vocês vão responder isso? Não sei se o pessoal está familiarizado aí com a telinha, mas do lado do chat ali tem um triângulo, uma bolinha e um quadrado, que é o nosso Q&A ali, né? Você consegue clicar ali, tem uma enquete, e aí, se vocês puderem responder essa pergunta, né, que é bem tranquilo, você clicou ali na enquete, você possui políticas de backup na sua empresa, sim ou não? Bom, só para a gente ter uma ideia aí, se vocês estão praticando isso, pesquisas recentes mostram que de 10 empresas, apenas uma aí pratica backup, né? Impressionante esses dados, né? Infelizmente, ainda tem muita gente que não faz o backup ali, ou se faz, não tem uma política adequada de restauração, etc. Então, dá um tempinho só para o pessoal responder, coisa de um minutinho aí, só para a gente ter esses dados, quem quiser, fica à vontade. Lembrando também que se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, pode usar o chat ou abrir o microfone, a gente está aqui para responder vocês, tá? Quem não quiser também, depois do treinamento, quiser mandar um e-mail, tem os contatos, a gente vai deixar os nossos contatos para vocês mandarem perguntas referentes ao tema, ou qualquer outro tema também, que fiquem à vontade. A gente tem o Lucas aí como comercial, que está sempre apoiando aí todos vocês. Beleza? Bom, pessoal, como eu falei, a gente vai estar falando mais do conceito aqui de backup DR, né? Como o Lucas bem lembrou, esses treinamentos que eu estou desvendando são por módulos, e a gente falou de backup DR com o VIM, semana, acho que retrasada, se eu não me engano, a gente trouxe um especialista VIM, então quem não pôde aí participar, novamente, busca lá no nosso canal, lá, que vocês vão ter um treinamento excelente ali, do especialista VIM falando sobre a ferramenta e todos os conceitos dela, tá bom? Bom, o que é o backup e o que é o DR, né? As pessoas confundem muito isso, né? São coisas distintas, né? Backup é uma coisa, DR é outra, e a gente vai trazer um pouquinho disso aqui, até para conceituar vocês, da ferramenta que a gente vai estar mostrando na sequência, aí, no laboratório que o Rodrigo pontuou. O backup é uma cópia, né, dos dados, basicamente isso, que você faz para um repositório seguro ali, né? Seja ele um repositório físico, seja ele um repositório na nuvem, né? É uma estratégia que você faz para proteger ali seus dados. A diferença do backup é que você copia os seus dados para um storage ali, seja ele físico ou VIM, e ele é listado ali de uma forma não nativa. DR, não. DR, a gente vai mostrar aqui na sequência, é você ter uma cópia exata ali do seu ambiente, né? É você ter uma estrutura A e uma estrutura B, né? E aí a gente vai falar um pouquinho dessa questão aí de DR. Então, o disaster recovery, né? Normalmente, as pessoas, como que elas tratavam isso antes, né? Você tinha ali um prédio que você tinha a sua estrutura A, né? Toda a sua estrutura ali, principal. E no segundo prédio, não muito distante, você tinha a sua estrutura B ali. Então, a gente trouxe essa foto para mostrar que isso também é um conceito que não deu muito certo, né? Infelizmente, a gente mostra essa foto aqui, mas é só para contextualizar que está se mudando isso. Aí depois veio o conceito de que isso não funcionava, você tinha que fazer com uma certa distância, né? Então, se fazia a estrutura A ali e quilômetros depois, você montava a sua estrutura de DR. Aí a gente trouxe aqui também uma foto que quilômetros e quilômetros, né? Nas barragens lá foram destruídas. Enfim, isso também não funcionou muito, né? E aí como que a gente faz? Então, muitas empresas estão... têm a sua estrutura ali, né? Privada ali, a sua primes, e faz um backup na nuvem, faz um DR na nuvem. Essa é uma primeira prática que se faz. E aí a gente traz alguns dados, né? Que estão em alta aí, né? O Brasil, ele... São tudo matérias que vocês encontram na Folha, na Veja, enfim. Mostra aí que o Brasil, novamente, está na lista dos hackers, né? E aí a gente traz um dado interessante, que é o varejo aqui, né? O varejo, ele está na milha ali dos segmentos de mercado. Mas a gente tem também relatos de outras empresas. Por exemplo, esse ano mesmo, a gente teve aí a indústria, a saúde, né? Laboratórios, a gente teve empresas de transporte, né? Que é o mal do século. O que é isso? É o Hansford, né? O ataque Hansford lá, os hackers vão lá, criptografam seus dados, pede resgate daquelas informações, você tem que pagar a linha em criptomoedas. Nem sempre isso é resgatado. Então, uma das preocupações que eu acho que, além de tudo aquilo que eu mostrei, né? de você ter um problema predial ali, de eletricidade, incêndio, inundação, né? A gente não pode esquecer também desse conceito aqui, dessa questão dos hackers, né? Então, ter um DR hoje é essencial. Se você não faz isso, se você não aplica isso, e se você não sabe como fazer isso, a gente tem aqui dentro de casa especialistas aí que podem estar ajudando vocês. Então, assim, além das ferramentas que a gente vai estar mostrando aqui, né? Ah, Montosa, você mostrou a ferramenta, o Rodrigo mostrou o laboratório, muito legal, mas eu não sei fazer. A gente está aqui justamente para ajudá-los, tá? Então, fiquem à vontade aí para acionar a gente se precisarem. Pessoal, aí a gente vai para a questão das ferramentas, né? Então, a gente falou ali do conceito, falou da importância, diferença do backup, diferença do DR. A gente falou semana passada do VIN, é uma ferramenta extremamente completa ali, né? Faz tanto das estruturas de VAMR, Hyper-V, né? Então, você tem ali um prime, você quer copiar para novo, quer fazer sua estrutura de DR, funciona muito bem, é uma ferramenta que está dentro do Marketplace ali do Google. A gente tem o backup DR do Google internamente ali, que faz uma conversa muito bem com as estruturas do GCP. A gente tem também, a gente não vai entrar em cada uma aqui hoje, porque seria muito extenso o treinamento, mas a gente está só... Fala, João, pode falar. Vou aproveitar para tomar uma aguinha aqui. Desculpa aí, Mutosa, interromper você, cara. Imagina, imagina. Então, quando eu recebi o e-mail da QI, eu achei que a gente ia aprofundar mais no VIN Backup, eu não sabia que já tinha acontecido a live, porque realmente eu estou pensando em implementar, já que a empresa saiu do Azure, a gente migrou tudo de Azure. Na verdade, a gente tinha um colocation na Equinix, em São Paulo, não sei se vocês conhecem. E aí, a gente migrou praticamente em nosso parque todo, alguns projetos estão lá no Azure ainda, mas a intenção é tudo em GCP. E aí, agora, a minha missão é colocar backup lá, e eu queria saber mais do VIN, como funciona, preço, como funciona vocês aí, tudo. Vou pegar até o contato da Maria Paula para conversar com ela sobre depois, né? Perfeito. O Lucas pode depois pegar o teu contato, João. Acho que ele já deve estar fazendo isso. E aí, ele vai entrar em contato contigo e vocês trocam essas experiências, essas ideias ali, e vocês explicam do que a gente tem. Mas pode falar, Luca. Ô, João, legal. Obrigado pela sua colaboração aí, sem querer atrapalhar ali o tempo de todo mundo. Eu te procuro no Paralelo. E a Maria, se eu não me engano, já mandou o link aqui do YouTube, que foi a gravação da semana retrasada, tá? Vou dar uma assistida, né? sobre o VIN, tá? Assim, só fazendo um parênteses, que eu acho que é bem importante. Aqui hoje, é muito focado, né? O próprio Montosa está falando aí que existem vários caminhos de seguir, né? Com estratégia de backup. O VIN tem sido o líder do quadrante do Gartner, principalmente para atender, né? As diversas possibilidades hoje. Um Prime, esse híbrido, multi-cloud. Então, convido você, né? Assistir a gravação aí que a Maria mandou. Mas, em paralelo, eu estou te chamando também para a gente aprofundar essa necessidade, tá bom? Eu tenho várias perguntas aqui para saber se funciona e se vai atender o brainstorming que a minha equipe fez aqui, né? A gente tem várias perguntas para fazer. Aí, a gente conversa em paralelo, Lucas, tá bom? Excelente, João. Conta com a gente. Fechou. Obrigado aí, Montosa. Imagina que é isso, perfeito. Se alguém tiver mais também qualquer conceito que quiser também, né? Depois, perguntar, o Lucas está disponível que eu sou de vontade. Bom, então, a gente tem aí essas ferramentas, né? Como eu coloquei, né? O GCVE, que é você pegar ali a sua estrutura VMR, trazer simplesmente toda essa estrutura para dentro do GCP, né? De uma forma bem simples. E aí, a gente, hoje, vai estar falando um pouquinho desse cara aqui que é o Active Fill Go, tá? Que é uma ferramenta de backup EDR, né? Então, como é o conceito de backup EDR, a gente está trazendo para falar um pouquinho mais do Active Fill aqui em relação às ferramentas que eu estou mostrando para vocês, tá? Falando um pouquinho do Active Fill, né? O Active Fill, ele foi comprado pelo Google em 2020 ali, né? É uma ferramenta, como eu disse, que está dentro do Marketplace. É uma oferta SaaS. Ela tem a função de backup EDR, como eu havia dito. Por estar no Google, ela está em evolução constante, né? Então, eles estão sempre melhorando ali qualquer conceito da ferramenta. É uma ferramenta barata e eu vou explicar por que ela é barata, né? Em relação às outras ferramentas que eu mostrei ali, tá? Um, porque ela está integrada ali dentro do Google. Outro, porque ela conversa perfeitamente com as features do Google. Por exemplo, o Call of Storage, né? Então, o armazenamento, o custo de armazenamento é muito baixo ali em relação a outras questões que você tem a implementar na sua empresa. Então, ela é uma ferramenta que se torna um pouco mais barata referente às outras. Ela tem uma vantagem também que ela tem o billing integrado. O que é isso, né? Quando você tem o billing, por exemplo, tem clientes que tem o billing com a QI aqui e vai contratar um serviço do Marketplace, alguns serviços, ele precisa colocar o cartão de crédito. Esse aqui não. Ele já cobra diretamente a lei do billing, já faz a integração direto com o seu billing, já facilita a sua vida ali na questão de não ter que estar contratando a ferramenta separada, etc. E o DM para VM, GPM para VM, ela conversa perfeitamente com muitos bancos ali, né? Vou estar mostrando aqui para vocês. A maioria dos sistemas operacionais, acredito que todos. A gente está falando ali dos principais, né? SQL Server, mais 5 ali, né? Mais SQL, SAP HANA, Oracle, né? Ela atende perfeitamente todas essas questões de banco. E o Lab também vai estar sendo pautado ali em uma restauração de um banco. Aí aqui é um pouquinho da... Opa, João, pode falar. Eu de novo, cara, estou aqui para tirar minhas dúvidas. Perfeito. A ideia é essa. A gente está no interesse mesmo, assim, de saber se a gente consegue fazer o backup de base, né? De forma granular, eu quero dizer, né? Não pegar uma máquina todinha de file and search ou imagem, mas de forma granular mesmo, né? Eu estou me antecipando aqui, né? Deixa eu assistir e depois eu pergunto. Perfeito. Mas suas perguntas são perfeitas, tá, João? Mas a gente vai chegar lá exatamente nisso. A ferramenta, ela... Essa ferramenta em específico, ela trabalha exatamente com isso, essa necessidade que vocês têm aí. Que é a questão de restaurar o backup granular. Ele não precisa fazer o backup... Você faz o backup full e quer restaurar, eu restauro só um arquivinho, né? Só uma base, por exemplo. Eu tenho várias bases no SQL, né? Eu queria só uma, por exemplo. Exatamente, exatamente. O Rodrigo vai mostrar na prática, vai ficar até mais fácil quando ele começar a mostrar ali, vocês vão rapidamente falar, é isso que eu preciso. Aí vocês vão entrar em contato com o Lucas. Perfeito, perfeito. Tá bom? Então, assim, você vai lá no Marketplace, digita o Actifio, ele vai aparecer essa ferramenta para você. Ela tem ali uma questão de trial, mais para a experimentação, né? O que acontece depois? Ele tem um wizard aqui que ele vai te explicando passo a passo ali. Ah, Montosa, mas eu posso baixar essa ferramenta? Tem que ser pelo Marketplace? Não, você pode até procurar e tentar baixar essa ferramenta. A questão é, quando você vai pelo Marketplace aqui, ele já vai te provisionar todo o ambiente. Então, quando a gente está falando de montar o Applies, você não tem que pensar em nada. Ele já está trazendo ali toda a estrutura. Então, a quantidade certa de memória, CPU, tamanho da máquina, todos os pré-requisitos para esse Applies funcionar já vão vir perfeitamente configurados ali. Outra coisa que é interessante é que ele já configura um bucket lá do Cloud Storage. Para quem está familiarizado com os termos aqui do GCP, ele cria uma estrutura lá no Cloud Storage, já com as políticas de acesso, permissionamento, já faz tudo isso. Então, você não precisa ficar fazendo a configuração por partes ali. Configura a primeira vez, depois vou lá, cria um banco. Não, você já sobe aqui e ele já faz isso tudo para você. Então, aqui é um pouquinho da arquitetura. Então, aqui ele está replicando aqui uma questão de VMware NoPrimes. Então, como funciona? Eu subi o Apply-se lá, aqui na estrutura da nuvem, instalo um agente ali na minha estrutura NoPrimes, ele vai conversar já automaticamente com a minha estrutura da nuvem e aí eu já posso começar a fazer o backup aqui nos Cloud Storage. Ah, quero subir uma estrutura de VMware, quero subir uma máquina virtual que está aqui, quero subir exatamente aqui. Posso fazer? Posso. Ele também conversa diretamente com o GCVR. Só que a diferença aqui, pessoal, por isso que está apagadinho aqui, não é obrigatório, tá? É uma ferramenta que ela trabalha diretamente com o Cloud Storage ali, então você faz a restauração ou não do banco ali, das suas informações, né? Tanto granular, como o João colocou aí, aqui já é uma estrutura que eu tenho que subir separada, tá? Quando eu estou falando do GCVR, aí já é um pouquinho mais caro, porque aí já são máquinas mais parrudas, ele vai fazer a tua gestão de todo o seu VMware, ou seja, vai trazer todo o seu VMware que está lá no Prime, exatamente igual para a nuvem. Então, você vai precisar de um console ali mais parrudo para fazer a gestão das suas máquinas virtuais ali, tá bom? Mas tem a possibilidade também, é uma perninha aqui que a gente deixou para mostrar para vocês. Quais são os benefícios da ferramenta? Além de ser barato, como eu falei, né? Conversa perfeitamente ali com o Storage, aí entra na questão que respondeu a pergunta do João, né? Ele faz um primeiro backup, ele full, depois ele vai fazendo os incrementais, então, com isso, ele é mais rápido para realizar o backup. E aí, a gente cai nos conceitos aqui importantes de um backup e de um DR, que são essas siglinhas, essas siglas aqui, de RPO e RTO, né? Recover Point Object, Recover Time Object, que são o tempo de restauração, ou seja, o tempo que eu demoro para subir a minha estrutura, extremamente rápido, né? Então, ele consegue ali trazer a velocidade que você precisa para restaurar essa informação ali para o seu ambiente não ficar parado por muito tempo, né? Vamos pegar ali um exemplo, por exemplo, de um hospital, né? Qual que é o RTO, RPO do hospital? Bem pequeno, bem próximo a zero. Eu não posso parar, né? O negócio tem que estar funcionando. Então, dependendo do teu negócio, né? É altamente escalável, por quê? Quando a gente está falando do Cloud Storage, né? Você pode aumentar ou diminuir essa estrutura aqui dentro do Cloud Storage perfeitamente, né? Então, se não tem problema ali, ele tem a elasticidade ali dentro do próprio Cloud Storage. Aí, a recuperação dos dados granulares, que é o que a gente falou, né? Pegando o exemplo do João, lá eu tenho vários databases, eu quero trazer só aquele específico lá, o XYZ lá, eu quero pegar só aquele carinha, eu consigo apontar e restaurar só aquele cara. Eu não preciso fazer toda a minha massa de dados, todo o meu backup. Então, essas são algumas vantagens que a gente aponta na ferramenta, que são excelentes. Aí, a gente parte um pouquinho para a questão de formar as práticas, aqui é no geral, tá, gente? Então, assim, quando a gente fala de políticas de backup, e aí, se vocês pesquisarem até na internet, vocês vão ver que, realmente, de cada 10 empresas, apenas uma ali tem políticas de backup estabelecidas dentro da estrutura. E, novamente, a gente está aqui para ajudar vocês até a desenhar essas políticas de backup dentro da estrutura de vocês, tá? Não sei como fazer, não tenho ideia, pensei em alguma coisa, pesquisei na internet, não consigo achar, tem uma saída, vem, procura a gente, que a gente ajuda vocês a desenhar essas políticas aqui. E a gente está falando não só do monitoramento, mas a do teste de restauração, né? Quando a gente põe esse ponto aqui de monitoramento, essa ferramenta específica, você consegue configurar ali um e-mail, por exemplo, para ele te mandar assim que ele terminou o backup. Então, o backup concluído com sucesso. Ah, o João vai receber lá o backup concluído com sucesso. Então, você consegue fazer o gerenciamento ali, o monitoramento do seu backup, né? Com relação a teste de restauração, isso você tem que colocar dentro da tua política, quando você estiver desenhando ali. de quanto em quanto tempo vocês estão fazendo o teste? Ah, eu faço o backup em Montosa, tem cinco anos. Mas quantos desses cinco anos você pegou ali um momento para pegar um backup que você fez e restaurar ele no teu ambiente para ver como está funcionando? Se está funcionando exatamente, está dando certo ali. Então, a gente coloca essas questões de pós-práticas para a gente fazer uma reflexão mesmo dentro da nossa estrutura, né? De quanto em quanto tempo eu faço isso? Pô, nunca fiz, cara. Nem sabia que precisava fazer isso, né? Aliás, a gente só vai procurar o backup quando dá problema, né? A gente não procura o backup antes. Normalmente, o backup é só depois quando para tudo, quando o mundo está caindo, é que você vai lá, tem alguém que fez um backup, pelo amor de Deus. Implementação de segurança, no laboratório, o Rodrigo vai conseguir mostrar toda essa parte de configuração da ferramenta, porque ficaria muito extenso o treinamento. Mas você tem que criar uma conta, colocar senha. Então, a gente reforça muito essas questões, né? Senhas, contas, tudo, né? Para você não ter problema. Ah, faço o backup lá e deixo minha senha no bloco de notas, deixo minha senha no... Enfim, tomar cuidado com essas questões que parecem ser bobas, pessoal, mas é essas portas que a gente às vezes deixa, né? Que a gente às vezes acaba nos preocupando com o detalhe ali, que acontecem os incidentes ali que a gente estava mostrando nas primeiras slides, tá? E aí, assim, só explicando um pouquinho lá, eu já vou passar para o Rodrigão, a gente editou isso, porque realmente ficaria muito extenso, né? Ficaria muito cansativo, instalar, subir o appliance, configurar o appliance, apontar, fazer os apontamentos, criar a VPC, a estrutura, tudo isso ia demorar demais. Então, o que a gente fez? A gente focou no principal, que é o que o João quer ver ali, fazer o backup de um banco e a restauração desse banco, tanto full como granular, tá bom? E aí, novamente, pessoal, deixo o chat aberto para vocês fazerem perguntas, tá? Podem interromper, o Rodrigo vai estar fazendo a apresentação, mas fiquem à vontade, tá bom? Vou passar a bola para o Rodrigão agora para ir para a parte prática, né? Está esperando aí. Beleza, gente? Obrigado. Beleza, pessoal. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Aqui já para vocês poderem ver a minha tela. Vou ver ali. Beleza. Muito boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui falando com vocês hoje. Muito obrigado por terem entrado nessa apresentação hoje. Eu sou o Rodrigo, faço parte do time de especialistas aqui em GCP. E vou estar mostrando para vocês o lab que a gente montou para esse desenho da Google Cloud. E como o Montosa já tinha dito ali mesmo, existem algumas configurações, algumas partes ali que demorariam muito tempo, né? Então, até para a gente ficar dentro do nosso cronograma, a gente resumiu já de uma forma bem sintetizada aqui no vídeo. E eu vou estar mostrando para vocês as partes já mais importantes do Actifio, né? Mostrando as possibilidades que você tem no Actifio, beleza? De início aqui, queria dar para vocês um overview do nosso ambiente. Então, o que a gente tem aqui? Duas instâncias, que são os dois appliances que você configura. Na primeira configuração que você vai fazer, quando você for lá no Marketplace, ativar o Actifio Go, o ambiente, o próprio Actifio, já vai disponibilizar essas duas máquinas, esses dois appliances já configurados para você, certo? A última instância aqui, a terceira, o SQL Server, ele é um SQL Server 2017 numa VM. A gente subiu esse ambiente aqui, essa máquina, para simular um ambiente on-premises, beleza? Mas é um banco de dados. O que a gente vai fazer agora? Vamos acessar a máquina, tranquilo? E eu vou entrar no SQL Server Management para ver, para enxergar o nosso banco, beleza? Então, abrindo aqui, a gente vai ter acesso à nossa database. Então, vou mostrar para vocês aqui. Tranquilo. Beleza, a gente tem aqui as tabelas do Adventure Works, que vai ser a database que a gente vai usar nesse lab. Então, tranquilo. Desse ponto aqui, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente precisa conectar o nosso ambiente que a gente montou com o ActiveView. Então, para isso, a gente vai conectar na VM via navegador aqui da nossa instância. A gente vai conectar com o IP lá do nosso AGM, da nossa instância do Appliance. E a gente vai instalar o Connector, beleza? Aqui é bem tranquilo, você instala o Windows Connector, é o Next Next Finish dessa parte aqui. E logo depois disso, a gente já vai direto para o AGM. Então, como o Montosa mesmo disse, existem algumas partes ali como você criar o primeiro user, que aqui no caso a gente criou um user nosso, que não é necessário mostrar aqui no lab. Mas você cria esse usuário e o primeiro usuário ali, que vai ser o usuário admin, você já tem acesso ao AGM. Desse ponto aqui inicial, no dashboard, você consegue ter toda a visualização de quais jobs estão no processamento, quais que falharam, o que que já rodou e também suas aplicações. Desse ponto aqui, o que a gente vai criar primeiro? A gente vai criar um SLA template. O template é um conjunto de regrinhas, ou melhor dizendo, um conjunto de policies de como que a gente quer que esse backup seja feito e como que ele vai ser retido. Então, a gente vai criar a nossa template. aqui para vocês. Criar aqui o template. Nossa template aqui, quando você abre a área de template no Active, você tem essa visão aqui que ele é um fluxo de todas as policies que existem que você pode fazer. No caso aqui, ele vai estar mostrando apenas uma, que vai ser a de snapshot, que é a que a gente vai criar aqui. Mas você pode fazer uma deduplicação, você pode fazer uma política de um volt. Beleza? Então, definir aqui o nome dbgold para o nosso template. Vai ser o nome do template. E a gente vai criar uma política de snapshot. Beleza? Na política aqui, um ponto interessante é o seguinte. Você pode criar uma regra, uma regra de schedule e uma regra de retenção. Vou mostrar aqui para vocês como que ficou a nossa. Foi o seguinte. você pode definir de quanto e quanto tempo você quer que o schedule seja feito, de quanto e quanto tempo você quer que o snapshot seja feito. Então, a gente define aqui a cada 12 horas ele vai fazer o snapshot começando às 6 horas da manhã. E também você pode criar uma política de retenção, que é por quanto tempo você quer que o Active mantenha os seus snapshots. Isso aqui, como o Montasmeiras já tinha dito anteriormente, já está alinhado, já está configurado com o bucket que o próprio Active sobe no seu ambiente do cloud storage. Então, essa política de retenção aqui ele já vai tirar lá do storage o que for mais antigo do que 7 dias esse snapshot. Você também tem umas configurações avançadas que você pode fazer também no Active. Uma interessante aqui que você pode fazer é de você configurar se você quer que o Active ele complete um snapshot com falha ou não. Então, no caso se você quer que ele faça um snapshot consistente você pode configurar ali. Também, no caso se você quiser aceitar um snapshot com falha que dê algum erro ali você pode ativar também. Desse ponto aqui você pode dar um save tranquilo a gente vai salvar o nosso template. Desse ponto aqui agora a gente vai criar o nosso profile. O profile é necessário criar um perfil que é o que vai ser utilizado para quando mais para frente a gente for fazer o backup conseguir completar ele. Então, a gente cria um profile aqui em CLR Architect e a gente vai definir um nome que no caso vai ser local storage para o nosso caso. O appliance a gente vai colocar o Sky Server que é a segunda instância de appliance que o Active vai subir. E o snapshot pool aqui é padrão você pode definir o actor pool aqui e depois é só dar um save profile. tranquilo salvou aqui você consegue ver esse aqui é um perfil padrão que ele já sobe a gente subiu um chamado local storage em seguida o que a gente vai fazer? Vamos criar um snapshot full do nosso banco de dados beleza? Então a gente vai aqui em backup e recover a gente vai escolher dentre as opções que tem a gente vai escolher o SQL Server que é o do nosso caso e quando a gente clicar aqui vai ter um detalhe interessante que ele não vai encontrar um host porque a gente não criou o apontamento do Arquitif com qual que vai ser o nosso target do snapshot então a gente vai aderir um host a gente vai clicar aqui em add host vai criar a gente vai adicionar o IP de nosso banco de dados de nosso SQL Server beleza? E o appliance a gente define o Sky Server tranquilo? desse ponto aqui a gente pode dar um add tranquilo? ele vai salvar o host e logo depois aqui você pode dar um next e aí ele vai fazer um discover o Arquitif ele vai enxergar esse host que a gente criou que a gente definiu aqui e ele vai encontrar ele vai buscar a instância do SQL Server então ele vai encontrar a que a gente criou a nossa ele vai encontrar o nosso banco beleza? a gente vai definir ele e também a gente vai definir nesse passo qual a ação que a gente quer que seja tomada então para para o nosso para o nosso database a gente vai definir uma SLA aplicar ela e a gente vai escolher qual o template que a gente quer que seja equipado que vai ser o dbgold que foi o que a gente criou e logo depois em seguida aqui o profile tranquilo desse ponto aqui você pode dar um ok e depois um next o terceiro passo que a gente passou ali ele é opcional ele é um passo de se você quiser criar mais alguma configuração ali específica o que não é o caso nesse lab e o quinto passo aqui você tem um finish que vai ser um sumário de tudo que ele vai fazer então no caso aqui qual é a aplicação qual vai ser a ação que ele vai realizar que vai ser aplicar o template e beleza no momento que a gente der o finish aqui ele vai fazer o primeiro backup full do nosso banco de dados beleza tranquilo você confirma ele vai começar a fazer um backup e a gente pode ir lá no monitor do Actifil para ver o job essa área aqui de jobs você consegue ver todos os workloads que ele está fazendo o Actifil então você pode ver tanto os que estão em processamento na hora quanto também os que já foram feitos o que deu falha ele também dá um registro de qual for o erro se alguém tiver dado falha e a gente vê aqui que ele está fazendo o job você consegue ver pelo type também qual o tipo de job que ele está fazendo então ele está fazendo o snapshot full passar aqui um pouquinho para vocês verem ele vai dar sucesso ele vai completar aqui o nosso snapshot e logo depois o que a gente vai fazer é o que o Montausi tinha até comentado ali antes que é fazer um snapshot o snapshot o snapshot incremental porque o que a gente vai adicionar aqui nesse ponto a gente vai a gente vai na nossa instância e a gente vai fazer uma alteração na nossa política de snapshot então a gente vem aqui em applications ele já vai mostrar todas as aplicações que tem aqui então no caso tem o Actifil aqui MS SQL que é a nossa instância e logo abaixo todas as databases a gente vai vir aqui e a gente vai no manage SLA beleza porque a gente vai configurar ali uma parte específica de nossa policy que a gente tinha criado previamente aqui tranquilo você já consegue ver aquele fluxo que eu tinha comentado antes já com a nossa política aqui do snapshot a gente vai editar aqui o snapshot e a gente vai adicionar uma política para que ele faça tanto o snapshot do snapshot do banco da database quanto do log dos logs então a gente vai dar aqui uma label uma adição na label coloquei aqui desvendando o GCP e quando a gente dá um run em vez de ele fazer um backup full novamente mas com os logs ele vai fazer apenas o backup incremental então isso que é interessante da inteligência do Actifil aqui a gente pode voltar para o job para o monitor já para ver como que está rodando tranquilo aqui ele vai dar sucesso ponto aqui tranquilo sucesso e agora a gente vai fazer o nosso restore do banco beleza então a gente volta para applications a gente vai de novo na nossa instância e agora a gente vai em access aqui na nossa instância da SQL esse ponto aqui essa área que eu gosto de chamar de Guitar Hero porque ele lembra bastante o jogo do Guitar Hero você consegue ver nesse menu todas as policies de template que você pode criar no caso então você tem política de dedup se você for fazer uma deduplicação a política de on-volt por exemplo como a gente criou uma única política ali de snapshot você vai ver que nessa área aqui ele tem a política em si e você tem esses dois pontos aqui menores que são os dois snapshots um que foi o snapshot full o primeiro que a gente fez e o outro que é o snapshot com os logs também então a gente vai selecionar aqui qual é o snapshot que a gente vai querer montar fazer o restore então beleza está aqui selecionado e a gente vai em mount nesse ponto aqui a gente tem todas as databases que tem nele e como a gente quer fazer um restore granular de apenas um banco de apenas um banco a gente vai selecionar o Adventure Works 2017 aí é exatamente o que o João queria ver estava esperando essa hora isso logo aqui embaixo você pode adicionar o nome da nova database que você quer querer então eu coloquei aqui recovery Adventure Works e após isso você pode dar um submit que ele já vai começar a montar na instância do que é o nosso target beleza dá o submit ele dá ok a gente agora pode voltar lá para o monitor e ver como que está sendo o nosso job então beleza você vê aqui que está como running em type também aquela coisa que eu tinha falado que você pode ver qual o tipo de ação que está sendo tomada ali no Active então ele está montando como o mount desse ponto aqui a gente pode ver que ele vai completar tranquilamente beleza 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 sucesso e desse ponto aqui agora o que a gente pode fazer é ir lá no SQL Server Management da nossa instância e validar que realmente foi feito o restore então nesse momento aqui a gente vê que tem apenas o Adventure Works padrão que é o que a gente que já tinha anteriormente mas a gente vai dar um refresh ali no banco e você já vai ver que vai aparecer a database beleza dá o refresh abre aqui você já consegue ver o nosso Recover Adventure Works então a gente fez um recover granular de uma database via o Active de uma forma bem prática e uma solução da da própria ambiente da RCP né então do que eu tinha para apresentar do lab pessoal era isso agora se vocês quiserem perguntar tiverem perguntas podem usar o chat ou podem abrir o microfone mesmo para perguntar tem alguma dúvida pessoal a minha dúvida era da granulação aí já foi respondida né cara essa intenção aí eu estava eu vou dar uma assistida também no vídeo do Vim né vou conversar com o Lucas ainda Lucas você tem meu e-mail já aí me chama no e-mail e a gente a gente agenda um a cal cara porque eu tenho mais uns três na equipe e a gente tira algumas dúvidas lá tá bom boa só não te mandei ainda para você também respirar né João mas já está composto aqui assim que a gente terminar já estou mandando algumas sugestões de data para você tá perfeito e aí funciona funciona para Linux funciona para para tudo né todos os ambientes né isso tem algumas tem algumas uma coisa importante lá Montosa você falou do Hansel né e Hansel é um medo que a gente todo técnico na área seja de segurança seja de infra né Hansel é um medo atual o Active Go ele tem algum tipo de tecnologia que identifica que o arquivo foi criptografado está com Hansel acho que a gente consegue através de outras features ali do GCP né Lucas ativando ali criar uma camada extra de segurança para não chegar lá porque quando chegou lá já o problema o que a gente mais ouve dos especialistas né é ah eu criptografar o arquivo foi criptografado a gente não pode deixar chegar nesse ponto entendeu João a gente tem que criar camadas de segurança antes e quando criptografou quando chegou lá já era meu amigo não tem muito o que fazer né então o que que você faz você ativa features de segurança para que isso não chegue nesse ponto entendeu a ideia é que você tenha ali ferramentas né e a gente pode até ajudar vocês a fazer essa questão nessa jornada de instalar ali a questão de segurança né a gente faz um post review de segurança para vocês então você tem essa essa questão que pode estar levando para vocês direitinho justamente para criar essas camadas porque o problema é quando chega lá viu João depois que foi meu amigo aí já não tem muito o que fazer até contribuindo tá João assim falando de Google Cloud né eu acho que esse é um grande destaque eu gosto bastante de ressaltar isso né por padrão todos os dados né tanto em trânsito quanto em processo de armazenamento do Google Cloud eles são criptografados tá então nativamente você nem consegue desabilitar isso tá nativamente ele já tem a criptografia padrão que o Google provém tá mas obviamente assim temos que entender mais um detalhe se é o desafio que tange a segurança também tá dentro do On Prime obviamente que a gente fica um pouco mais limitado de te ajudar dentro dos contextos de cloud nossa realmente o céu é o limite aqui eu tenho até um dashboard que eu gosto bastante de compartilhar com os clientes com as corporações de forma geral que é acho que até vale a pena mostrar aqui só por questão de curiosidade é bem rápido não tem mais nada a On Prime cara tô tudo na nuvem mesmo é então assim só desviando um pouco mas cara é um link que eu deixo aqui de bem fácil acesso que é o mar é um mar de oportunidades falando em termos de GCP então o que é esse dashboard basicamente são todas as soluções disponíveis agrupadas por contexto digamos assim dentro do Google Cloud então todos os processos computacionais aqui desde o BareMeta o GKI para a parte Kubernetes o que a gente é mais padrão aqui cadê as VM Endes Compute Engine e aí ele agrupa o objetivo desse dashboard é você passar o mouse ele resume o que é essa solução em até quatro palavras e aí falando de security que fica aqui um pouco mais abaixo cara realmente é um mar de oportunidades em termos só de identity e security então é legal saber que você já está aí bem cloud native já com essa cultura internamente de estar com corporações de vocês vamos trocar as segurinhas tô colocando aqui no chat pra vocês beleza acho que é legal pra contribuir mas de qualquer forma eu tô te mandando um e-mail pra gente falar mais no detalhe tá me manda no e-mail e a gente agenda um a cal eu coloco toda a equipe porque eu tenho a equipe de segurança eu tenho não né tem a equipe de segurança da empresa composta com as quatro pessoas e mais umas cinco de infra né e aí a gente agendaria um a cal se o Montosa tivesse um tempinho também já entrava junto com a gente e a gente tira as dúvidas tudo porque a gente fez até um brainstorm aqui pra tirar todas as dúvidas sobre o que a gente deseja né que bom que bom que é criar a imagem do sistema via software snapshot nativo do compute engine camadas automáticas e backups do Google então se possui agente de instalação no servidor e funciona na arquitetura cliente servidor tem um monte de perguntas que a gente tem aqui pra fazer que bom que bom a gente conversa tudinho isso a gente cria uma força tarefa aí pra dirimir todas as suas dúvidas te atender aí pra que você fique bem confortável aí nos seus processos de evolução aí em termos de tecnologia no que tange esse assunto tá? conta com a gente perfeito cara agradeço legal pessoal até vou pedir ajuda do time aí tem alguma pergunta mais alguém levantou a mão a princípio antes de compartilhar aqui eu vi que não tinha não tinha nada vocês confirmam pra mim por favor isso mesmo Lucas acho que pode seguir aí tá bom então pessoal a gente tá chegando ao final né eu convido vocês a acessar o link que é o code de novo pra conhecer um pouco mais da nossa jornada né de modernização de infraestrutura e dados né a gente fala muito focado essa jornada no que tange ajudar as corporações de novo facilitar essa jornada de inovação na nuvem né através de serviços especializados da QI e o Google Cloud como referência tá a gente ainda tem mais dois né treinamentos aí trilhas aí pra gente passar conteúdo pra vocês tá então arquiteturas de referência aí em Google Cloud e também a parte de FinOps tá então pra quem ainda não se inscreveu e tem interesse no assunto aí também tá o QR Code a Maria se não me engano compartilha o link aí também pra vocês tá então convido bastante vocês aí tem bastante conteúdo legal ainda pra rolar tá bom e por hoje é só pessoal agradeço a presença de todos aí e excelente quarta-feira pra vocês grande abraço obrigado pessoal obrigado pessoal boa semana boa tarde pessoal